Fala galera, beleza? Mano Bros de volta na área e esse mod mereceu essa música épica na introdução galera. O mod de hoje é o DayZ 1.3.2. Sim, ele saiu finalmente, eu estou muito feliz com essa atualização do DayZ. Ele não saiu hoje, nem esse mês, ele saiu mês passado se eu não me engano, mas eu só consegui descobrir ele hoje. Então vamos ao que interessa, porque eu estava esperando muito e estou muito louco para jogar esse negócio. A gente vai precisar do Minecraft Forge Universal, última versão, o DayZ, arquivo do mod e o Minecraft Server para você instalar no seu servidor. Belezinha? O link para o download dos três arquivos está aí na descrição do vídeo. A gente abre lá a nossa .minecraft, que eu abro por ali, mas vocês podem vir por aqui e digitar aqui %appdata% que ele vai te jogar aqui dentro da sua .minecraft. Dentro da .minecraft, você vai localizar para a gente a BIM. Abre a BIM, clica com o botão direito no Minecraft, abre com o INHA. Já com o INHA aqui, a gente vai deletar a meta-inf, para a gente não correr o risco de esquecer essa famigerada pasta aqui. A gente vai instalar dentro do nosso .minecraft já o .minecraft Forge. A gente vai abrir aqui o .minecraft, colocar um do lado do outro, ctrl-a, arrasta tudo e joga dentro da .minecraft já. Dá o .minecraft, fecha aqui, fecha aqui e executa seu .minecraft uma vez, que é para ele carregar os arquivos do .minecraft. Vou mandar lembrar aqui para não digitar tudo da hora. Na descrição do vídeo eu também coloquei o tópico oficial, lá tem a wiki do mod, tudo certinho, todas as dicas para vocês lá. Só usar um Google Tradutor, rapidamente, rápido, não tem dificuldade nenhuma, galera. O Forge vai carregar aqui os arquivos necessários para a gente dar prosseguimento à nossa instalação. Vamos, Forge, meu colega, esse último é rapidinho. Ele vai sumir, vai aparecer o Mojang, assim espero, muito bem, não me deixou na mão. E vai aparecer aqui a página inicial, mas está aqui no canto, o Forge está instalado, vou sair do jogo, vou voltar lá para a minha .minecraft. Está aqui agora a pasta mods, que o Forge criou para a gente. Vou abrir a mods, está vazia, né? Vou copiar aqui o DayZ e vou jogar aqui dentro. Pronto. Está instalado no single player. Vou dizer que está aqui o jogo novamente para mostrar para vocês. Quem for fazer até aqui, quem for jogar sozinho, faz até aqui. Quem for colocar no servidor para jogar com a galera, continua assistindo o vídeo que eu já vou partir para a instalação no servidor. Um detalhe importante é o seguinte, quando você vier em single player, você mandar criar o seu novo mundo, você tem que vir aqui, ó, nas outras opções de mundo. E aqui no tipo de mundo, você vai clicando até achar DayZ. Deu DayZ aqui. Ok, eu vou botar no criativo, vou mandar criar um novo mundo. Só para mostrar rapidinho para vocês se está ou não funcionando o mod no single player, para a gente já partir para a instalação no servidor. Pequena travada, lag maldito. No canto superior direito, vocês já notam que tem aqui meu nome, meu sangue, zumbis na redondeza, versão e as coordenadas. E aqui, a gente já tem as armas dele aqui, ó. Por exemplo, essa K. O áudio está um pouco alto do jogo. Mas, a demonstração do mod, eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos partir para o single player, que eu coloco, desculpa galera, vamos partir para o multiplayer, que eu coloco a demonstração do mod no final do vídeo, para ninguém ficar aí assistindo coisa à toa. Vou criar aqui uma pasta. Vou botar aqui o nome de DayZ, que é a pasta do meu servidor. Vou colocar ela aqui, pegar o arquivo do Minecraft Server e vou jogar dentro da pasta DayZ. Eu vou abrir a pasta e vou executar o arquivo lá dentro, que é para os arquivos ficarem aqui dentro e não ficarem espalhados na minha área de trabalho. Ele vai carregar o mundo. Enquanto ele carrega, vamos lá. Encontrei no Minecraft Forums e o criador do tópico foi o Tree Puncher. Ele criou um tópico aqui, está bem organizado. Pena que é em inglês, né galera, mas dá para entender, como eu disse lá no início, pois o Google Tradutor aqui não vai ter dificuldade nenhuma para vocês. Certo? Minecraft Forums, Tree Puncher. Está aqui, deu o dono. A gente vai fechar aqui o arquivo do servidor. Ele sempre dá essa travada marota para fechar. Eu uso o Hamash, vou lá copiar aqui o meu IP do Hamash. Copiei meu IP. E vamos editar aqui o Server Propriates. Certo, gente? Nesse aqui, o detalhe é o seguinte. A gente vai colocar lá o IP. Eu vou colar meu IP. Ok. IP está aqui. Eu vou tirar aqui um Online Mod que está True. Eu vou colocar False. Que é para a galerinha pirata conseguir jogar comigo. Falso. E tem um terceiro detalhe que é... Cadê? Cadê? Ahm... Level Type. Está vendo aqui? Level Type. Está Default. Você vai colocar DayZip. Feito isso, você fecha e salva o arquivo. Beleza. Editou o Server. Vamos colocar aqui, agora, no Minecraft Server, o Forge. Abre com o Inha. Está aqui o nosso servidor. Não deleta a meta-inf. Deixa ela aí. Abre o Forge aqui do lado. Arrastar o Forge aqui para o canto. Controlar no Forge. Arrasta tudo para dentro da pasta do servidor. Dá OK. Fecha o Forge. Fecha a pasta. E executa o servidor uma vez. Ele vai criar aqui, ó... Esses novos arquivos que a gente precisa para dar continuidade na instalação do mod. Normalmente demora um pouco para carregar depois que a gente coloca o Forge. Mas é só esperar e ter um pouquinho de paciência. Eu tinha dado um pequeno corte enquanto carregava. Está aqui. Deu o dono. A gente vai fechar. Tem gente tentando entrar no servidor. A gente vai fechar. E tem aqui a pasta mods. Clica no mods. Pega o Deysi. Mod. Copia. E joga aqui dentro. Volta lá para a pasta do servidor. E executa o servidor. Novamente. Dessa vez ele carrega já mais rápido. Porque já executou os arquivos do Forge. Deu o dono. Aqui, né? Deixa eu copiar aqui esse P. Que a gente vai precisar. Vou entrar aqui no Minecraft Multiplayer. Direct Connect. Vou mandar aqui entrar no jogo. Bom, tem ovelhas ao meu redor. Deixa eu baixar um pouco o som do jogo. Está aqui no canto superior direito. As minhas informações deisísticas. Eu vou passar aqui. Para o criativo rapidinho. Que é para eu mostrar para vocês. Que também estão aqui. Os itens. Que são adicionados. Com o mod. Comidas. Armas. Tem. Mais coisa aqui. Beleza? E. Agora eu vou. Deixa eu voar um pouquinho aqui. E agora eu vou. Jogar um pouquinho. Para vocês verem. Como é que. Funciona. O mod. Em si. Beleza, galera? Estou aqui de volta. Está vendo ali embaixo. Que já tem uns mods. Diferentes ali. Um zumbizinho. E. Aqui para trás. Aonde que está. Ali, olha. Essa casa. É a estrutura padrão. Que é gerada pelo mod. O mod gera. Aleatoriamente. Esta casa aqui. Olha. Os maluquinhos. Esses não me atacam. Porque eu estou no criativo. Estão quebrando a porta aqui. Sai. E dentro das estruturas. Sempre tem baús. Com. Itens. Dentro dos baús. Esses itens. Você pega. E você sai. Depois de um tempo. Você volta. É. No baú que você tinha pego. E ele está. Ele recarrega. Automaticamente. Os itens. Com novos itens. Aleatórios. Aí. O tipo de item. Que o baú vai gerar. Vai depender do item do baú. Tem baú para item normal. Baú para item mediano. E baú para itens. Raros. Que devem ser as armas. Olha. Também tem essas. Pequenas torres. Que também. São geradas. Pelo. Mod. Aqui eu já achei um porrete. Dois porretes. Um bolo. Um barco. Não sei para que. E aí. Se eu voltar daqui a uns 15 minutos aqui. Já vão ter novos itens. Para me encontrar. O mundo gera isso aqui. Os zumbis. As estruturas. Eu não encontrei estruturas diferentes. Dessa casa. Daquela torre. Pelo que eu andei pesquisando. Aqui no mapa. O que mais que eu tenho para dizer para vocês. Com relação àqueles mapas. Mapas famosíssimos. Que a galera estava jogando lá no. No 1.2.5. Eu não consegui fazer. Com que o mod. Gerasse. Zumbis. E armas. Dentro dos baús. Naquele mapa. Se alguém souber. Pode postar nos comentários. Que eu vou fazer outro tutorial. Certo. Então. Aqueles mods lá. Que tem a cidade lá. Que é parecida com a cidade do jogo. Eu não consegui fazer funcionar. Com esse mod. Eu só consegui fazer funcionar o mod. Gerando o mundo do zero. Que o mod. Pega. E gera suas estruturas. Aleatoriamente. Com relação ao mod. Tem aqui as comidas. Que são adicionadas. Certo gente. Tem aqui. As armas. Que são adicionadas. Pelo mod. E tem também. Agora um bloco novo. Que é um bloco de areia. Cadê ele? Que é para você fazer. Opa. Deixa eu pegar aqui. Uns. Uns muitos blocos. E você está lá. Você fazia lá. Uma trincheira. Essa foi a ideia do. Quem atualizou o mod dessa vez. Você faz lá sua trincheira. E fica escondido. A trincheira. Matando zumbi. Certo gente. Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Forte abraço. Mano Bros. Vazando.